Olá meus amigos, aí ó, hoje vamos tentar mais longe aí com a M11, M11 tá com 160 bar, chumbo rifle dome, no fundo de uma grama .1, alguma coisa assim, ventando bastante, vou atirar lá do galpão, o pessoal conhece que ali no fundo, não sei se está pegando, tem um balde ali, tem o meu balde de água ali, ali dá 30 metros daqui até aqui, dá 85 até ali, 80, 85 do lado de dentro do galpão, e dá mais uns 30, então estamos aqui a 115 metros, 120 até, 110, 120 metros, essa distância mais ou menos aqui, quilo fundão, vou atirar de lá, a carabina está regulada por chumbo xerife, eu não quero mexer naquela regulagem, estou testando outros chumbos com ela, fiz um vídeo, não sei se já está no canal aí com o Gamo Pro Magno, com 100 bar nela, não sei se está no canal, vai ainda para o canal, teste de impacto, vamos ver se eu acerto aqui o ponto de disparo, porque eu vou ter que ver onde é que está dando ponto de impacto aí com o rifle dome, chumbo bem interessante aí, a princípio, pelo que eu vi, ela gostou de um copinho com água, esse copinho é pequeno, dá duas polegadas, nem isso, e a latinha, beleza? Vamos lá! Tchau! 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 Tchau. Tchau. Mas, era puxado o negócio. Foram cinco ou seis disparos. Acertei. Acho que até acertei o segundo disparo desse copo aí. Só que ele não cai, ó. Ele se estoura todo e não cai. A lata. Dei mais dois disparos agora com o Riffle Evaldi. Pra ver o ponto de impacto dele. Depois, no final, desconsidere aqueles dois que eu já tinha acertado. Mas, foi cinco ou seis disparos pra acertar as latinhas aqui. Dois de compensação e dois eu errei. E dois acertei. Ou cinco. Tem que ver no vídeo. É bastante distância. É bastante distância. Nós estamos falando de mais de 100 metros. Ventando. Chumbo que eu estou testando aí. Beleza, gente? Espero que tenham gostado aí. A M11. Cento e... Cento cinquenta bar agora. Tá aí, bichinho. Mandando ver aí em longa distância. Mesmo com o vento. Joia, meus amigos? Forte abraço a todos aí. Espero que tenham gostado. Se tenham gostado, deixa aquele joinha aí. Se agradeço. Se não for novo no canal, se inscreve aí. Dá uma força pra gente. Tem vídeo novo sempre aí. Valeu, gente? Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.